Olá amigos do YouTube, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI, hoje eu vou mostrar para vocês aí o novo navegador Opera Neon, para quem não conhece desse navegador, eu vou deixar o link aí na descrição, para você poder acessar e baixar o programa, bom, ele vai estar todo em inglês aqui por enquanto, como ele é recém-lançado, eles ainda não criaram ele para outras linguagens, então eu vou baixar ele aqui para Windows, então estamos quase terminando, vou salvar ele aqui na área de trabalho, só aguardar um minutinho, acabou de baixar, vou dar um clique aqui nele, é, aqui em options, por enquanto não dá para trocar nada, então, vamos clicar aqui em accept, minimizar, não esqueçam de conhecer o nosso canal, Tutoriais SSI, dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos, só aguardar o momento aí que ele está fazendo a instalação aí da nova versão dele, né, instalando, é, eu vou já trazer o ícone aqui, junto com os meus ícones de internet, posicionar ele, tá, posicionar ele aqui, esse programinha que eu uso de ícones aqui, é o, é o Nexus, tá, eu vou deixar na descrição, aí quem quiser aprender a baixar e instalar, é bem interessante esse, esse programa, bom, já está instalado aqui, é, notem que ele tem aí um fundo meio transparente, ó, então dá para ver aí o, o fundo da tela, é, o que é interessante dele, ó, ele fica aqui no meio, é, é, alguns sites, por exemplo, ah, eu não quero esses sites aqui, então, se eu quiser, de repente, fechar um deles, ó, ó, que é feito bacana aí de fumaça, né, é, vamos acessar aqui, por exemplo, o Google, ó, o Google não está na lista, ó, então, vamos lá, Google, eu vou colocar, ó, tá, vou colocar aqui o ponto.com, olha lá, ó, acessamos aqui, ó, o Google, ah, mas ele não está lá naquela lista principal, então, como é que eu faço, ó, se eu trazer ele aqui e arrastar, ó, não resolveu, ó, vou dar um clique aqui, ó, notem que, é, aquele sistema de abas que geralmente fica em cima dos navegadores, aqui no Opera Neon eles chegam aqui no canto direito, então se eu clicar ele vem pra cá, aí eu vou trazer ele pra cá para ser um dos principais sites aí, então aqui eu vou deixar só aqueles que eu mais gosto, né, aqueles que eu mais acesso, não uso, não uso, não uso, também não, vou deixar aqui só esses aqui mesmo que eu uso, se quiser trocar eles de lugar, pelo menos por enquanto ele não troca, tá, tentei de várias maneiras, ele não deixa trocar, mas isso aí também não tem problema, né, é importante que eles vão ficar aqui, é, bom, se eu abrir um novo site, olha lá, ele vem aqui pro canto direito também, olha o que é feito bacana, se eu quiser voltar lá na tela principal, vou acessar aqui o YouTube, eles vão ficando todos aqui, se quiser fechar algum, é só vir aqui no xzinho, ó, e puf, fechar, por exemplo, vamos testar e ver se o navegador tá rodando vídeos, né, então nós vamos lá no, hoje, hoje eu não vou acessar o Tutorials SSI não, eu vou acessar aqui o Gameplay SSI, que é o nosso outro canal, o canal de games, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, eu postei agora de manhã aqui um vídeo, né, do Mortal Kombat, vamos acessar aqui pra ver se o navegador tá funcionando bem o vídeo, aparentemente tá rodando bem, vamos colocar ele em tela inteira pra ver como fica, colocar ele em HD, né, pra ver se roda bem, aparentemente, ó, roda muito bem, Então, roda bem o vídeo, né, ó, vou tirar aqui da tela inteira, é, se eu der um clique aqui, ó, ó, ele continua rodando o vídeo, tá, e... Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, ó, aqui nesse, nesse ícone aqui, é pra, é o do Snap, depois, uma outra hora, nós vamos ver aí, o que ele faz, deixa eu vir aqui, ó, ele mostra aqui pra mim que o vídeo tá rodando, ó, vou dar um clique aqui, vou pausar o vídeo, é, deixa eu fazer uma coisa aqui, vou dar um clique e vou trazer o canal pra cá, ó, ó, vou deixar ele aqui como acesso rápido, vou fazer aí a mesma coisa pros outros canais, ó, ó, vou ver aqui, ó, os tutoriais, vou trazer ele pra cá também, e aqui o canal de como baixar também, vou deixar aqui, ó, ó, lá, ó, então você pode ir colocando aqui, é, os sites que você mais usa, né, então ele tem um acesso rápido, se você quiser fazer pesquisa pelo Google, é só clicar aqui, ou você pode fazer a pesquisa direto ali por cima, né, ah, por exemplo, ah, deixa eu ver aqui, que nós podemos pesquisar, quanto é 2 mais 2, olha lá, ó, é, pouca gente sabe, né, que quando você digita ali uma conta, ele vai aqui pra calculadora, né, ó, então tá lá, ó, o resultado é 4, então vocês viram que é bem interessante, né, o, esse novo navegador, né, então eu vou excluir aqui, deixa eu arrastar, ó, tenta arrastar 2, nunca tentei, ó, olha, ele não deixa, ó, ele não deixa arrastar o mesmo, interessante, eu não, não tinha testado isso antes, fui testar agora, hein, deu pra ter essa noção, aí, vamos colocar aqui um outro site, ah, deixa eu ver aqui no site, que não vai dar B.O., né, se mostrar, vou acessar aqui o YouTube novamente, ó, posso acessar o YouTube por ali, ou já, puf, clicando aqui, é mais simples, ó, deixa eu pegar aqui um outro canal, vou pegar aqui mais uma vez um canal indicado, vamos pegar o, este, dou um clique nele, trago ele pra cá, e ele já tá aqui nos favoritos, ó, se eu quiser agora, fechar esses que estão abertos, ó, posso fechar por aqui, vou fechar direto lá no X, né, caso não vá mais usar o programa, então tá aí, ó, navegar no Google, ver vídeo, é, qualquer coisa aí que você tiver interesse em fazer nesse novo navegador, você vai ver que ele funciona aí bem rápido, tem esses efeitos legais nele, eu vou excluir esse aqui agora, pra vocês verem novamente, olha lá, ó, que bacana, podia sair um somzinho, né, a hora que exclui mais, é, esse navegador, ele é recém lançado, então, eles ainda tão trabalhando aí nele, é, aqui embaixo, nesses quadradinhos, ó, você vai ter aqui, ó, o histórico de navegação, o histórico de download, então, se eu clicar aqui, ele mostra aí, ó, os sites acessados, certo? Então, é bem interessante aí, esse navegador, é uma nova opção aí, pra você navegar na internet, eu gostei bastante, tá, é, eu uso ópera comum, e já é bom, né, agora esse ópera neon, é, tá bem mais legal, tá, o que você baixa também, vem tudo pra cá, ó, por enquanto, ó, não baixei nada, então, aqui, ele mostra como vazio, é, então, como eu falei, pessoal, é, navegador novo, bem bacana, e eles ainda tão trabalhando em cima dele, pra colocar coisas novas, melhorar ele aí, né, então, logo, logo, vai ter novidades aí dele, quem já quiser baixar, e instalar aí usando, né, eu recomendo, como vocês viram aí, o sistema de navegação dele, é bem diferente, bem bacana, né, gostei dessa opção de, colocar os sites que você mais gosta, aqui, tá, eu não vou colocar os outros que eu gosto, pra não fazer propagandas aí, né, e dar algum probleminha pra mim, mas é interessante aí, que você pode lotar aqui com, os sites que você mais gosta, facilita muito o acesso, né, eu vou fechar ele, e abrir ele novamente, ó, ele tá perguntando aqui, se eu quero colocar ele como, navegador padrão, no momento eu não quero, então, vou colocar don't, então, tá lá, ó, vocês viram que ele é rápido pra abrir, tá, ó lá, rapidinho ele abre, e, é, tem uma maneira aí, diferente, interessante, de, navegação, outra coisa que eu reparei aqui agora, que tem uma bolinha em cima, que ele mostra que é, é do YouTube, mostra que é o Google, mostra que é o Facebook, ah, vamos colocar aqui também o Twitter, né, tava esquecendo já do Twitter, não vou acessar a conta, eu vou apenas, colocar o site, aqui, nos favoritos, ó lá, então, nós temos aí, ó, o Twitter, né, o Facebook, o Google, o YouTube, são os principais sites, então, se você tiver em dúvida aí, se vale a pena instalar o Opera Neon, eu garanto que vale a pena, e tenho certeza que eles vão melhorar mais ainda ele, então, como eu falei, logo logo vai ter versão em português, vai ter mais efeitos, né, então, vale a pena, vou deixar na descrição aí, mais uma vez falando, né, vou deixar na descrição, você clica lá, instala e, começa a usar, qualquer dúvida aí, você deixa nos comentários, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui, não se esqueça aí, de dar uma olhada aí, nos nossos últimos vídeos, tá? Temos aí, é, bastante vídeo aí, no nosso canal, tá? Dá uma olhadinha lá, se inscreve aí, no nosso canal, dá um joinha, no nosso vídeo, e se quiser conhecer os nossos outros canais, eles estão todos aqui, e aqui em cima, nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, nosso blog, beleza, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, é isso aí, e valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti